Pode chegar perto pra mostrar pra eles? Pode passar, vamos pra mostrar? Galera, é o seguinte É uma galera de rua que faz o trabalho deles, tá bom? Eu já coloquei a minha doação Então o pessoal fica aqui em volta E fica, tira a foto, ajuda eles aqui Então o trabalho, dá o canal dele no YouTube E daí ó, tio mágico e seu chapéu Olha aqui Olha aqui ó, o cara tá dando Vou mostrar aqui pra vocês Nada, ele tá segurando Dá um joinha aí, vai Aí ó Nada Nada segurando Só São Paulo mesmo pra fazer, só todo mundo ajudando Vou mostrar aqui pra vocês Viaduto do Chá Centro de São Paulo Vale do Angabau Seis anos depois, voltando aqui pra Pra terrinha Olha que loucura O povo não acredita, o povo passa a mão O povo fica doido Olha lá O povo não entende, cara O povo passa a mão Eu vi esse vídeo, mandaram pra mim no WhatsApp ontem Eu vi em São Paulo, falei Vou achar esse cara Acabou de começar Fazer arte aqui E eu filmei ele Tô fazendo a live pra vocês Andei a 25 inteira a Braz pra achar ele Estava na 25 Essa semana Olha aqui Olha que loucura Ó Ó que doideira Ó Compartilha mais com os amigos Galera Só o programa do boteco pra trazer isso pra vocês mesmo, né? Olha que loucura Olha que loucura